Routemap é similar a uma ACL, só que para programar o roteamento. Então você consegue alterar o comportamento do roteador no que tange a tabela de roteamento. Você pode setar coisas nas rotas, tá? Dá para fazer bastante coisa aí com a Routemap. Você cria ela, primeiro, você pode identificar o tráfego com uma ACL. Se você não identificar nada, ele pega tudo, tá? Criar os statements com o comando Routemap. É tipo uma ACL nomeada, você vai colocar Routemap e um nome para aquela Routemap. E aí você vai colocar um número de sequência e uma ação. Essa ação, por padrão, é Permite, mas ela pode ser também Deny. Então você pode permitir ou negar com essa Routemap. Dentro do Routemap, a gente faz o que a gente chama de Match and Set. Match é o selecionar o tráfego com aquela ACL que você configurou anteriormente. E o 7 é a ação que você vai tomar com esse tráfego que você selecionou, tá? Por exemplo, eu posso chegar e selecionar uma determinada rede. Eu pego uma rede que tem aqui no meu roteador, tá? Por exemplo, tem duas subredes aqui. Subrede 1, subrede 2. E você tem duas interfaces, tá? Por padrão, ele faz, sei lá, balanceamento de carga. Mas você quer que se vier determinado tráfego da subrede 1. Deixa eu mudar minha canetinha aqui, ó. Deixa eu colocar uma outra cor. Determinado tráfego da subrede 1, por exemplo, tráfego HTTP. Você quer que saia por essa interface de cima, tá? Então você pode pegar, criar uma Routemap. Dar um Match no IP dessa subrede 1. E colocar um set next hop interface tal. Ou o IP aqui, ó, do próximo salto, tá? Você pega essa Routemap e aplica numa interface. Você acabou de criar aí o Policy Based Routing, tá? Se não der Match nenhum, se você não der nenhum Match, normalmente o que o roteador vai fazer é o padrão que está programado na tabela de roteamento, tá? Então, aqui, no final da Routemap, também tem um Deny implícito. Mas esse Deny implícito, ele é usado para você sair da Routemap, tá? Se você quiser realmente, por exemplo, esse tráfego sai por essa interface. O que não for definido na minha Routemap, eu quero que não saia por lugar nenhum. Aí você vai ter que criar um Statement, né? Você vai ter que criar uma regra explicitando, ó. Esse tráfego vai para NULL 0, por exemplo. E aí, isso aqui vai para a lixeira, né? Você apaga, ou então, drop, né? Você faz um drop e você apaga aquele tráfego. Lá você deleta aquele tráfego. O Deny implícito da Routemap não é negar tudo, é sair fora, né? Sai e faz o que está programado na tabela de roteamento. Para você verificar isso tudo, a gente tem o Show Running Config. Você pode dar um Show Running Config Section Route Map, para você ver só o que você configurou de Route Map. Você pode dar um Show Running Config Include Route Map, para você ver tudo quanto é comando que tem a ver com Route Map, tá? A gente tem o Show Route Map, que ele vai mostrar para você a Route Map. Show IP Policy, ele vai mostrar as Route Maps aplicadas nas interfaces. Então, você consegue ver isso aqui. No Show Route Map, você consegue ver a quantidade de Match que está dando. Match quer dizer o quê? Quer dizer que ele bateu naquela regra, né? Quer dizer que ele bateu naquela regra. Então, para você ver se a tua Route Map realmente está encaminhando, se ela está funcionando, tem que incrementar a Match. Isso aqui tem que estar diferente de zero, né? Então, se ela não estiver diferente de zero, é sinal que não está batendo nada na tua Route Map. Aí, aquilo não está funcionando. E o Debug IP Policy, você consegue ver toda vez que o roteador for fazer uma ação relativa àquela Route Map naquela interface, né? Daquela Policy, você vai ter uma mensagenzinha falando, olha, foi para cá, foi para lá, foi para cá, foi para lá. Então, você consegue ver se, com o Debug IP Policy, o que o cara está fazendo também. Você consegue pegar aí, se deu alguma besteira, tá? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se está assistindo ele no YouTube, aqui no cantinho direito, na parte de baixo, você pode se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, clique ali, se inscreva no nosso canal. Dá um joinha aí, dá um curtir. Se você quiser, você pode compartilhar também qualquer rede social tua, para você poder ajudar algum amigo que também está precisando dessa informação. E nos ajudar a divulgar também o nosso conteúdo, ok? Se você está assistindo no Facebook ou de qualquer outra rede social, não esquece de seguir a gente, curtir a nossa página, tá? Que a gente vai agradecer muito. E também, você vai acabar sabendo dos próximos vídeos que a gente lançar, beleza? Valeu e até uma próxima.